Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje é domingo e eu vou estar gravando um vlogzinho no shopping, só falta mesmo me arrumar. Gente, vou no cinema e faz um tempinho que eu não ia e eu vou ver um filme que tá todo mundo falando, que é a Forja, quem já viu, deixa aqui nos comentários, eu tô bem animada, minha mãe também vai ir, a Thaís e depois a gente vai dar uma voltinha lá no shopping e eu vou gravar pra vocês e é isso, então deixa bastante like, se inscreva se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações, eu vou deixar as minhas outras redes passando por aqui também, pra vocês me acompanharem por lá, que é o Instagram e o TikTok e bora pro vídeo. Olha, tá frio, tá chovendo, a gente comprou ingresso pela internet e a gente pegou horário de 3h40 da tarde, tá bom? Agora são uma e pouquinha e a gente vai no cachê shopping, que é aqui pertinho da minha casa e o cinema lá é barato. Aí, gente, eu separei esse look aqui, ó, essa calça, gente, porque tá frio, né, e no cinema tem ar-condicionado ainda, eu vou levar até um casaco pra mim colocar assim por cima, porque, gente, eu sinto muito frio. Aí é aquela que é larguinha. Gente, eu não gosto muito de calça justa em mim, não. Aí minhas calças são todas largas. Aí na parte de cima eu vou colocar um blusão, sendo que eu tô em dúvida de qual eu vou colocar. Peguei esse aqui, ó, aí temos essa opção. Nossa, tá suja aqui na frente. Ai, gente, na parte de trás é assim, tá vendo? E a outra blusa que eu separei foi essa aqui, cinza, que parece que tá desbotada, mas não tá não, tá? É a lavagem mesmo da blusa. Tem gente que não gosta, mas eu amo. Eu acho essa blusa muito bonita. Olha. Aí eu vou ver qual que eu vou colocar. Aí eu vou dar um jeito no cabelo, um jeito no rosto. Já coloquei minha lente de contato, né? Porque, tipo assim, hoje eu não vou de óculos. Aí eu coloquei a lente pra eu poder enxergar, né? Porque eu tenho miopia, gente, e eu não enxergo de longe. E eu vou passar esse corretivo aqui da Una, da Natura. E toda vez que eu falo com vocês, né, sobre a minha lente de contato, vocês me perguntam e tudo mais. Então, gente, quando eu fiz o meu exame, a primeira coisa que eu fiz, né, foi fazer um óculos. Aí eu perguntei lá na ótica quanto que ficaria, né, pra fazer uma lente de contato com o meu grau. Deu mil e pouco. Sendo que eu fiquei com medo de dar esse valor, sendo que eu nem sabia se ia me acostumar, porque eu nunca tinha usado. Aí eu falei assim, não vou fazer lente, não. Mas era o meu sonho, porque, tipo assim, não é sempre que a gente tá afim de usar óculos e tudo mais. Aí a minha prima sempre falava comigo, porque ela usava lente, que ela perdia direto. Quando ela ia pra praia, pra piscina. No dia a dia também, quando ela tirava, né, pra higienizar e tudo mais. Caiu no chão, ela não achava mais. Aí eu falei assim, não dou mesmo. Já pensou se eu perder, que eu não tava acostumada? Aí ela falou comigo depois sobre uma lente que se chama lente descartável. Essa é mais barata, que é a que eu uso. Ela dura três meses. Aí depois de três meses, você tem que trocar, né, comprar outra. E eu pago nela R$50. E ela é do meu grau. Aí eu uso essa lente. Aí sempre quando eu falo sobre, né, a minha lente, vocês me perguntam e tudo mais. Aí eu uso essa, entendeu, gente? Aí tem que comprar também esse produto pra você poder higienizar. Que não dá pra higienizar com soro fisiológico, porque não tira bactéria, né? Ó, que é a solução. Tem que tomar cuidado, gente, porque como é o nosso olho, né, a gente tem que tomar todos os cuidados mesmo. Lavar a mão antes de colocar e tudo mais. Eu não durmo com lente porque faz mal. Eu só coloco o mínimo quando eu vou sair. Nem em casa eu gosto de ficar com lente, gente. Cara, esse corretivo da Natura é muito bom, porque ele cobre mesmo. Tá estourando por causa da luz. Agora eu vou selar com esse pó translúcido aqui da Playboy, hein? Que é o melhor pra mim. E depois eu vou passar esse blush aqui da Nina's Secret, marmorizado. Que é a cor 2. Bem lindo. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de colocar a minha sombrancelha pra cima, né? Pra não ficar mais ou menos. Sendo que o produto que eu uso acabou e não tô achando em lugar nenhum. Que é esse gel aqui da Melu. Que eu tô sempre falando pra vocês. Aí eu comprei esse da Vult, sendo que eu não gostei muito, não. Porque achei ele muito líquido. Aí ele serve para sobrancelha, os cílios e cabelo. Ele é 3 em 1. Paguei, acho que foi 30 reais nele. Aí eu vou tentar pelo menos dar um jeitinho aqui, né? E tudo mais. Bora ver se eu vou conseguir. Porque assim ninguém merece. Ainda mais eu que boto isso que levou na minha cara pra poder gravar. Entendeu? Aí já viu. Gente, já coloquei a roupa já. Só falta mesmo colocar os acessórios, arrumar minha bolsa e passar perfume. E no final das contas eu mudei a barra de cima. Coloquei essa blusa de manga comprida. Na verdade é um cropped, né? De manga comprida. Mas eu vou levar um casaco pra me jogar assim por cima quando eu estiver no cinema, né? Porque com certeza o ar vai estar ligado e vai estar frio. E coloquei a calça jeans mesmo que eu tinha mostrado pra vocês. E no pé eu vou colocar um tênis branco. Gente, eu não vou passar. Vai ficar assim mesmo. Porque eu não tô com paciência pra passar a calça, não. E é isso. A Thaís tá aqui se arrumando, minha mãe já tá pronta. E eu fiz esse penteado. Que eu tô viciada. Toda hora eu tô fazendo. Eu vou colocar esse brinco aqui, ó. Que parece ter uma moeda, tá vendo? Faz um tempinho que eu não uso ele. Peguei minha pulseira com berloques. Agora eu vou pegar meus anéis. Fiquei tipo assim, né? Eu amo um anel. Gente, eu esqueci de passar hidratante no meu corpo. Agora eu vou passar perfume. Vou usar esse aqui hoje, ó. Dá um boticário. Ah, nem sabia essa chata. Que é o glamour. E, gente, muito cheiroso, viu? É um cheiro bem docinho e tudo mais. Minha mãe tá revoltada que ela já tá pronta. E a Thaís não se arrumou ainda. Mentira, gente. Eu tô botando esse acessório. Não sei pra que ela foi se arrumar. Ela tinha que ser a última. Quando a gente já tivesse pronta, ela se arrumasse. Nossa Senhora. Tava doida pra comprar esse perfume, gente. Olha só o cheiro. Parece um pouquinho aqui, assim. Acho que tá uma banha de perfume mesmo. Por isso que acaba. Pra combinar, né, com a minha blusa, meu cropped, eu vou colocar essa bolsa lilás que faz muito tempo que eu não uso ela. E é aquilo, né, comprou, tem que usar. Mas eu amo ela, gente. Passei esse gloss aqui da Francine e eu vou colocar dentro da minha bolsa pra retocar depois. Chegamos no shopping. Minha mãe tá aqui, se olhando. Que cabelo bonito, hein? É horroroso. Horroroso nada. A gente vai entrar no Amigão agora porque não tá na hora do filme ainda. Vai dar três horas. O filme é três e quarenta. Thaís tá aqui. Thaís, dá oi. Tá toda molhada, coitada. Eu também tô. Tá chovendo muito. Olha a bolsinha de praia, gente. Bonitinha. Tá trinta reais. Gostei. Deixa eu ver, Thaís. Ai, que linda. Adorei a alça dela. Borboletinha vai na vizinha. Na cozinha. Na cozinha. Na vizinha. Na vizinha. É na cozinha, mãe. Gente, eu vou levar essa queijeira. Porque lá em casa não tem. Tá quatro e noventa e nove. Eu vou levar essa de plástico mesmo. Gente, olha essa panela rosê que linda. Cento e quarenta, mãe. Eu tô. Uma panela, cento e quarenta reais. Nossa, ela é pesada. É, mãe. Isso aqui é frigideira que você fala? Sei lá. É, é um portão. Tá cem reais. Tá, e de gosto desse negócio aqui, pra colocar acessórios, tá quanto? Quinze reais. Quinze reais. Aí tem de várias cores. Preto, branco, rosê. Olha, pra colocar pincéis. Ainda tem tampa. Trinta reais. Gente, esse esfoliante corporal aqui é muito bom. Tá quinze reais. Tem bastante partícula e deixa a pele muito macia. Esse aqui? A gente tá vendo um corretivo pra minha mãe. Vem ali no espelho, vem. Esse é da Ruby Rose. Tá ótimo. Eu gosto muito da cor. Eu gosto aqui pra se ver. Você pode me encer, olha. Ah, do provador. Esse é o provador, mãe. Tem que ver uma esponjinha também. Deixa eu ver. Ficou bom? Deixa eu ver. É, ficou da coisinha dela. Deixa eu ver melhor, né? Agora bota no outro. Não dá assim? Ela foi se colocando no outro. Meu Deus, gente. Isso é provador. Pode fazer isso. Não é pra se maquiar, não. Essa esponjinha aqui da Ruby Rose. E tem tampinha ainda. Tá 12,99. Quer levar com batom? Não, eu gosto de brush. Ela quer gloss. Tá, a gente pegou esse pó translúcido aqui pra ela. Da Melu. Esse tá todo sujo. Vou trocar. Tu pegou o provador, nega. Esse é o provador. Qual é a cor que você pegou? Cor 3. Ele tá 16,99. Cor 3. Coloca ali. A gente vai levar esse pra selar. Tá tudo queimando no chão. Eu preciso comprar uma bandeja pra colocar meus perfumes. Olha essa aqui. Sendo que é pequena também. Gente, as bandejas já tá 15 reais. Que eu mostrei pra vocês. Olha essas mantas, gente. Pra colocar no sofá. Tá 60 reais. Achei linda. Olha esse jogo aqui de cobre-leito. Aí vem um negócio pra você colocar em cima, né? E duas fronhas, tá? 130. Olha esse aqui com estampa. Tá o mesmo valor. Gente, vocês têm que ver como é que a Thaís tá andando. É porque agora ela tá andando direito. Tava toda torta. Aí eu falei assim, por que você tá andando assim, Thaís? Aí eu falei assim, por que você tá andando assim? É, é porque minha bolsa vai caindo do meu ombro. É assim, ó. Você desce? Mostra como você tá andando. Ela tá assim. Falei, oxe. Aqui no shopping tá tendo feirinha. E olha só. Amei. Olha aquele macacãozinho. Que lindo. Também gostei desse vestido. Olha esse aqui. A estampa tá tudo. Esse é vestido. Esse comprido aqui, ó. Tá 190. Ah, gente. Agora tá indo na loja americanas. Pra comprar chocolate pra gente ir pro cinema. Gente, vou pegar a Phine. Tá 3 por 12. Aí eu vou pegar uma dentadura. E essa aqui, ó. E vou ver se tem marshmallow lá na frente. Ô, beijinho. Olha esse panetone. Nossa, deve ser muito bom. Quem aí gosta de panetone? Agora eu vou pegar marshmallow. Agora a gente tá indo lá pra cima. Pro cinema. São 3 e meia. Se eu não me engano. Aí a gente pegou biscoito, Phine, chocolate, refrigerante. Aí depois que a gente sair, se a gente quiser comer alguma coisa, a gente come. Gente, o cinema daqui é muito bom, tá? E é baratinho. A gente já comprou o ingresso já. A gente comprou pela internet. E aí Gente, eu e a Thaís, a gente não é muito fã de pipoca, não. E a minha mãe falou que ela não quer. Porque a gente já comprou algumas coisinhas, né? Teatro e internet. O terceiro passo é ter uma trilha sonora marcante. Ela vai ajudar a tornar a história mais orgânica e natural. Além de conseguir potencializar várias situações. Caindo na Real é a próxima comédia nacional que reúne todos esses elementos. É bem cá que o Rio e Tinas trabalham em uma lanchonete e vestuos ainda não dá completamente como um golpe que restaura a monarquia do Brasil. Desligue o celular Tire o lixo da sala ou você será o principal suspeito. Agora relaxe e voa a sessão. A Bíblia diz que todos temos uma natureza pecaminosa egoísmo orgulho ganância amargura mesmo assim Deus nos ama. Semana passada eu orei pela minha lava-louças. O poder da transformação Jesus foi imitado por todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. Mateus capítulo 28 versículos 18 e 19 até chorei com o metabó agora. Gostou? Muito bom. Gostou, mãe? Choraram também? Me segurei para não chorar para não chegar e eu chorei. Super indico para vocês. Vale muito a pena, né, gente? Gente, a sala do cinema estava lotada. estava muito cheia. Nem tinha mais lugar. Vale a pena. Venham, venham assistir. É uma lição para todos nós. Mas fica lindo demais com o cabelo solto. Tem que deixar o cabelo solto, vou nessa. Tem que ter o cabelo preso. Olha lá como que ela está bonita. É lá, gente. Eu segurei para não chorar para não porrar a maquiagem. Ai, meu Deus. Tem no banheiro, mãe? Tem um aqui do lado. A gente entrou na sala, era 3h40, agora são 5h51 da tarde. 2 horas de filme. Já que a gente está na praça de alimentação, a gente aproveitou para a gente já comer. Ai, eu fui lá no Burger King, ai, peguei dois hambúrgueres, um para mim e para a minha mãe. e a Thaís pegou o quê? Japa, que ela está viciada. Minha mãe falou assim, cadê o canudo do copo? Eu falei assim, oxe, não tem não. É só no Mac, querida. No Burger King não tem, porque a gente que enche o nosso copo. Canudo é a mesma coisa? Isso. Gente, eu amei esse tamanho com aqui preto. Está R$100,00. Da de Santini. Essa daqui também está bonitinha. Essa e essa dali. Essa está R$90,00 e aqui ela está R$130,00. Falei com a Thaís que essa bege aqui, está bem praiana. Está R$80,00. Da moleca. Olha essa rosinha também, que bonitinha. Sendo que não dá para ver o valor. Gente, olha que lindinha. Essa sandália. Olha essa aqui. Que linda. Também gostei daquela ali. Olha esse look aqui, gente. Está a minha cara. Amei o colete e o short. A parte de cima está R$150,00 e o short está R$150,00 também. Ainda tem esse cintinho aqui. bonitinho. Minha mãe gostou desse vestido aqui. Está R$110,00. Aí, olha, tem de várias cores. Olha esse marrom. Que lindo. Nossa, esse aqui é bem grandão. Olha só. Deixa eu ver, mãe. Vira pra cá. Está se achando. Da entrada. Da entrada, Thaís. Isso aqui é bonito você. Coloca aqui, ó. Eu não. Isso aqui. Não pode ser assim, não. Olha esse aqui. Pequenininho. É. Essa é a minha cintinha. Gente, olha esse aqui que eu coloquei. Que lindo. Olha esse, mãe. Combinou muito comigo. Eu quero comprar, mãe. Um Cássio. Acho bonito. Esse aqui, ó. Ah, hum. Acho lindo. Esse de ponteiro, não sei ver. É o homem. Corte homem, mãe. Acho que era o prata. Olha esse. Ainda vem com a caixinha pra você colocar depois os seus acessórios. Aí você coloca os colares ali, ó. Pendurados. Aqui você coloca brinco, anel. Legal, né, mãe? Uhum. Ah, olha só. Esse aqui, né? Bonitinho. Vem a bolsinha. Olha, gente. As bases da Karen tá 70 reais. Efeito semi-mat. Longa duração. Isso aqui é o quê? É um pó pink. Efeito translúcido. Tá sem preço. As palhetinhas dela também. Tem até a caneta de hidratar cutícula da Rica. Eu tenho uma dessa. Muito boa, tá, gente? Hidrata mesmo. Bom que não fica soltando pelezinha, sabe? Olha a base da Oceane. Tá sem preço. Vai, vira, vira. Olha como a gente colocou a bolsa, gente. Tá caindo. Mas eu falei pra você que tem como usar assim e no ombro. Mas eu acho que a mulher tá no ombro. Ah, você quer ficar limitando, sua invenciosa. Aqui, também. Nem tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ah, gente, agora vai entrar na Rene. Assim, mas fica bonito. Dá, Caí, sua ideia? Ó, botar o biquíni por baixo, tipo um biquíni branco. Aí, botar essa aqui por cima e no... Embaixo, você pode botar uma saia jeans, um shortinho, uma rasteirinha no pé. É de tule. Aham. Mas aqui cobre, ó. Não é pra não. Tá 60 reais. Um dos mais caros, ó. Tem forro aqui na parte da frente. Pensei que ele era de tule, todo transparente. Então até sempre que ele dá pra usar. Olha esses vestidos aqui. Tá 180. Olha esse brinco aqui dourado, gente. Que lindo. Só tem dourado? 40 reais. Linda. Olha esse kit aqui que vem três. 60 reais. As pessoas estão comprando isso aqui agora pra colocar perfume quando vai viajar. Aqui é bom pra uma pedra, né? O creme. 20 reais. 20 reais. Botar na listinha. Tá aí, pediu pra me perguntar se esse bronzeador aqui é bom. Tá 100 reais. Olha que legal. Olha que legal, gente. vem a escovinha de um lado e a pinça do outro. Tá quanto? 20 reais. 20 reais isso aqui também. Pra fazer misturinha às vezes de cor de base. Legal. Aí vem a espatulazinha que você já coloca. Tá 20 reais. 20 reais também. Tá muito caro aqui as coisas não, tá? Gente, igual minha pregadeira. 30 reais. Eu paguei na minha 50 numa feirinha na praia. Tá, gente? Olha isso aqui. Igual a sua. Igual a minha. Sabe quanto que tá? 30 reais. Na Rene eu paguei 50. Pô, mas essa é maior, né? Bem maior. Ah, Thaís, é quase o mesmo tamanho. Olha, gente, que legal. Já vem com o disquinho de algodão e o cotonete. E eu gostei do vidrinho. Aí é só puxar aqui, ó, o disquinho de algodão. Tá vendo? Você já escutou falar daquele sol de janeiro? Já. Tá sem preço. Falaram que esse aqui, olha, é inspiração. Até a imagem apareceu. Vê esse cheiroso. Já tô sentindo. Tô com cheiro de álcool ainda. Acho que já é muito. Ai, é cheirosinho. Nossa, é bem docinho. De baunilha. Nossa, Thaís, olha. Muito cheirosinho. Também gostei. Muito bom, tá, gente? Tá 50 reais. 50 não, 40. 40. Muito cheiroso. Esse aqui é muito bom. Esse aqui não gostei, não. Thaís falou que esse aqui, ó, não gostou não. Gostei muito desse. Também gostei, hein? Olha essa bolsinha, gente. Marrom, que linda. Tá 120. Gente, eu vi uma bolsa tão linda lá na Hennem. Juro pra vocês. Não, não foi marrom não, tá? Que eu mostrei. Quando eu fui ver o preço, eu quase caí pra trás. Tava 200 reais. Aí eu falei assim, não vou comprar, né? Porque já comprei outras coisas também. Aí eu tirei foto do código pra mim ver quanto que tá no site. Peraí que isso tá mais barato, né? Tomara, que achei ela linda. Linda, linda, linda. Aí eu vou comprar até um sapato da mesma cor. pra ficar fumbinando. Nem tenho a bolsa e já tô fazendo planos. Olha só. Aí agora a gente vai embora, né? São que horas? 8 horas. 8 horas já da noite? Meu Deus. A gente saiu de casa, era 2 horas, né? Hoje, a gente passou o dia na rua. Bom, é tarde, né? A hora tá passando assim. A Chloe deve estar esperando a gente, a Chloe. Minha mãe ama essa cachorra. Ai, ai. Vamos, ama. a gente vai achar. Conta aqui o que você fez, mãe. Ai, passei. Comprei bastante coisa. Mexi, comprei bastante coisa. Ó. Eu comprei o hambúrguer pra minha mãe. Comprei o hambúrguer pra minha mãe. Ela não aguentou comer tudo. Aí ela embrulhou e guardou. Aí eu falei assim, é, mãe. Ela falou que é muito grande. Eu comi tudo. Ela gosta de hambúrguer pequeno. Não tampa nem meu buraco. E o estômago. O carro tá chegando já. Meu Deus! Calma! 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 Meu Deus! Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tu é muito fofoqueira. Fala que você ficou com a vovó. Fala. Ficou com a vovó. Olha. Tu tá muito folgada. Oh, isso não é pra você, não. Não, isso aqui é esponja de banho. Não, né, Bela? Tá tendo que brinquedo. Gente, compramos esse brinquedo aqui pra ela. Aí coloquei do lado desse antigo pra ver se ela vai sacar que isso aqui é novo. Vem, pois, vem. Olha como ela é esperta. Eu que sou burra. Viu, gente? Eu que sou burra mesmo. Calma! Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que compramos pra minha mãe se maquiar. Pó solto da Melu. Eu pensei que era pó translúcido. Mas, enfim. Cor 3. Ela escolheu esse negócio aqui que é batom e gloss. E ela pegou também esse gloss aqui, ó. Efeito espelhado. Ela gosta de um gloss. Aí a Thais... A gente quer puxar. É, eu adoro um gloss também. Aí a Thais pegou esse corretivo aqui da Melu. Que é muito bom, por sinal, né? Que a gente tem até um corretivo desse. da cor dela. E é a cor... Ué, Thais, cadê a cor disso aqui? Ah, tem cor 100. Vê. É isso? Deve ser. Tem que ter o 100 aí. Tá vendo o 100? Aham. É isso aí mesmo. Aí eu peguei essa esponja aqui pra ela, da Ruby Rose. E, gente, vem com a capinha. Deixa eu tirar pra você. E eu achei o formato dela muito diferente. Por quê? Eita! Olha só como que é. Tá vendo? Ela é assim. Olha como que ela é. Deu pra vocês verem? Tem dois recortes. Sim. E ela é muito macia, tá? Ela tá cia. Por que eu comprei uma dessa pra mim? Ainda é bom, porque vem com a capinha e dá pra guardar aqui pra não sujar as coisas. Aí foi isso que a gente pegou pra você arrumar. Eu vou colocar no estojinho dela. E na C&A ela pegou esse vestido aqui pra ela cinza que eu tinha mostrado pra vocês. Foi cento e pouco. Foi cem reais, eu acho. Ué, esse não tem um recorte aqui na parte de baixo, não. Não. Então é diferente. Porque eu mostrei e tinha um recorte. Olha, gente, bonito. Ela pegou G. Ah, e foi cessenta reais. Acho que eu mostrei o vestido errado pra vocês. Eu mostrei um que tava cem reais. que tinha uma fenda. Pensei que era aquele, mas é bonito, viu? Tecido bem grossinho, é queneladinho, tá vendo? Eu amei essa cor. A gente comprou as makes no Amigão. Aí eu peguei também essa queijeira aqui e até a gente pegou aquela esponja rosa que a Clube pensou que era brinquedo. Compramos outras coisinhas também. Eu não vou mostrar pra vocês que eu vou deixar pra juntar com o resto das coisas que chegaram aqui em casa. Aí eu vou gravar um vídeo de comprinhas. Gente, agora eu vou tirar minha make. Aí eu peguei um disquinho de algodão e eu tô usando essa água micelada Monange. E ela é muito boa e é bem baratinha. Ela limpa mesmo o rosto, tira a maquiagem mesmo, tá bom? Limpa, demaquila, purifica, tonifica e hidrata. Remove até 98% das impurezas. Aí eu vou tirar aqui o grosso pra eu lavar meu rosto, né? Tomar banho e tudo mais. Mas até que eu não passei muita coisa no rosto, não. Ih, gente. Eu ia gravar agora, né? O vídeo de comprinhas. Falei o que eu vou deixar pra gravar amanhã. Gente, tirei a make. Agora eu vou tomar um banho, colocar uma roupa bem confortável. Eu vou lavar meu rosto, escovar meus dentes e dormir daqui a pouquinho. Eu vou ficar vendo um pouquinho de televisão e tipo assim, eu já disse isso, né? Mas eu amei esse filme, gente. Super indico pra vocês. Vale muito a pena vocês tirarem um tempinho pra vocês assistirem porque é um filme que vai te agregar em algo, sabe? Deus falou muito comigo através desse filme e eu creio que vai falar com vocês também. Me fez refletir sobre muitas coisas, atitudes minhas, escolhas minhas também. Eu não vou ficar falando muito sobre o filme porque tem gente que vai ver ainda, sabe? Mas é impressionante. Eu fiquei muito emocionada, até chorei. Tipo assim, uma mãe, gente, intercedendo pela vida do seu filho, pedindo pra Deus, né? Mudar a vida do seu filho e tipo assim, Deus mudou. Colocou pessoas ao redor dele, colocou pessoas pra falar sobre a palavra também com ele. Às vezes a gente acha que Deus não tá escutando as nossas orações, que não tá vendo a gente, mas ele tá te escutando. Não tem uma oração que você faça que ele não ouviu, entendeu? E eu acredito que cada pessoa que tava ali assistindo esse filme se identificou com alguma coisa. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Vai ter vídeo de cumprinhas. E é isso. Então deixa bastante like, se inscreva se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações. E eu vou deixar as minhas outras redes passando por aqui pra vocês me acompanharem por lá também, que é o Instagram, TikTok e ó. Um beijão, até o próximo e tchau, tchau!